E aí pessoal, beleza? Estamos com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês como compartilhar a internet do seu smartphone. Vou acessar aqui o meu menu. Aqui eu tenho a opção Ponto de Acesso. Ao habilitar, ela desabilita aqui minha rede Wi-Fi. Eu não consigo fazer o compartilhamento da minha internet com Wi-Fi ligado. Para mim configurar o acesso, quando eu só habilito, ele deixa aqui sem senha, qualquer pessoa pode acessar. Eu preciso pressionar o aplicativo. Ele vai me adicionar para a tela de configuração. Aqui em cima temos aqui a primeira opção, que é o vínculo USB. Você pode fazer um artilhamento através do USB, direto para o computador. E ele também faz a função de roteador. Ele vai compartilhar o seu 3G como se fosse o roteador também. Ponto de Acesso, eu habilitei aqui no menu. Ele ficou ligado. E a opção de baixo, Configurar Ponto de Acesso Wi-Fi, é onde eu vou configurar o nome da minha rede. Aqui está com o nome Home, mas eu posso colocar qualquer nome da minha preferência. Coloco o nome da rede. A segurança, se tiver em nenhuma, coloquem WPA2PSK. E aqui no campo, eu vou colocar uma senha da minha preferência. Eu posso mostrar aqui para facilitar a edição. E posso colocar aqui uma senha. Embaixo, se tiver algum minuto, isso aqui é um tempo determinado para ele desabilitar o seu ponto de acesso. Se você não quer desabilitar, você deixa aqui em Never. Selecionou salvar. Ativa ele aqui novamente. E aqui embaixo, eu tenho uma opção interessante, que é Usuários de Ponto de Acesso Wi-Fi. No momento, eu não tenho ninguém conectado, mas você poderia ver aqui as pessoas que estão conectadas aqui no seu dispositivo. Eu vou fazer uma conexão aqui através do meu computador. Vou esperar o meu computador fazer a conexão. Quando eu venho aqui em Usuários de Ponto de Acesso Wi-Fi, ele mostra aqui Desktop-TQOUH7A com IP 1.9268.43.90. Está conectado aqui ao ponto de acesso Wi-Fi. Independente de quantos usuários, vai aparecendo aqui um abaixo do outro. E não quero mais compartilhar minha internet. Eu desligo diretamente aqui do menu. Eu posso desligar aqui também.